Vamos lá, bora que bora então, vamos descobrir como vem as duas equipes pra esse primeiro mapa na Fracture E tá aí né, a gente já vem acompanhando o Artzin na sua direita ali, já puxando então essa Neon O Gui trazendo o Cypher, na sequência teremos ali o Breach pro Prince e o Zanatsu com o KO E aí a gente tem então o novo capitão ali né, o Adverso com o Cypher e o Tokers de Breach Os dois capitães das equipes, o Bartim com o seu Brinston, o Duté trazendo a Raze E pra finalizar então, Xion de KO e Pepa de Brinston Inclusive o Pepa parece um pouco o Brinston né cara, não sei se você... Não, nada a ver Não concordo Não concordo Mas com posições espelhadas aí então né, pras duas equipes Não, desculpa, a mudança dos duelistas né, Raze e Neon Bota uma boina ali, é o Brinston não hein Belk Bota uma boina ali que tá igualzinho, cosplay ó Tá bom, vai, tá bom De lado assim, aí deu, lembrou ali um pouco Mas é isso né, mudança das duas duelistas, de um time tem uma Neon, do time tem uma Raze Bacana, a gente vê que os dois tão de Cypher Né, tem muita gente ainda que prefere a Killjoy e tal Você tá muito feliz com isso, eu vi isso só Não, é, tá bem situacional, você vê no Lock-in, tem gente jogando Cypher, tem gente jogando Killjoy Tem gente, sabe, eu acho que tá bem, é bem do jogador, é bem do estilo que o time gosta de jogar Eu acho que aquela mudança de skill, o range do Phil realmente fez uma baita diferença Ele entrou num meta muito forte, né, e a gente sempre viu que a câmera dele é muito forte Calma, não elogia tanto, que eles não bufam Calma, precisa de... Vamos lá XR, começou o jogo Não, se elogia muito, eles nerf, é verdade Vamos lá, bora então pro primeiro round, Round Pistol aqui na Fracture Mapa de escolha da Zero Zero Nation, que começa então no lado de ataque E parece que já vai se encaminhando por uma entrada pra A São três jogadores ali pela garagem, dois pela antena E apenas um, né, que é o Gui na defesa com o seu setup todo montado Mas vai ser complicado pra ele se segurar, porque o Artizinho já tá acelerando E o Adverso é quem já encaixou ali esse HS, sai na vantagem Então a Zero Zero Nation já tem o Bartim, que também é um dos destaques aí, né, do time ao lado do Artizinho Estatisticamente falando, botando essa spike no chão Já tem ali a câmera também do Adverso pra pegar a informação Vamos ver, o Dutê vai chegar pelas costas, vai ser encontrado pelo fio armadilha E agora a equipe da Zero Zero com dois jogadores já preocupados Vem o stun pra cima do Artizinho, ele vai tentar escapar Sete de vida, Zanatsu consegue dois abates E agora, Xion, leva o dele, mas é trocado três vezes o Zanatsu aparecendo bem Três contra dois, ele tá miado Cai agora o Tokers, Bartim e Prince Contra um Zanatsu com seis de vida e um do T com 49 O Prince tá de olho, a mira cruzada Cada um aparece no momento certo E a Zero Zero sai na frente, um a Zero Cara, belo round aqui, né, da Zero Zero conseguiram execar muito bem O Gui até ficou do Bomb sozinho ali, teve essa kill que ele tomou que não foi muito legal Porém, a Zero Zero, a Liberty conseguiu ainda recuperar, né Ali pela garagem forte, só que depois botou de novo na casa, um a Zero pra Zero Zero E começa com o pé direito nesse mapa É isso, cara, o Zanatsu, né, três kills ali, quase deu uma chance, né, Tichinha? É, só vale lembrar que a Liberty mudou a composição que usava na Fracture, né A última vez o do T tava de bridge, como o Belcão comentou ali no pré-jogo O Zanatsu de Neon e o Tokers de KO Agora o Tokers pegou o bridge que era do Gui Nossa, mudou bastante A Neon virou uma race, voltou pro do T e o Zanatsu foi pra um KO, né Então, inverteram as posições dos agentes e mudaram o duelista É, lembrando que, assim, o Zanatsu, ele tava dando muito over de duelista Talvez que caiu agora, tenha um pouco mais essa segurança ali Pode ser, vamos ver, vamos aproveitar pra observar também esse estilo de jogo Se muda, se encaixa melhor aí pro jogador da Liberty De qualquer forma, esse round é bem complicado Armamento não tem, né, e a Spike também já tá no chão Vamos ver se a equipe da Liberty ainda tenta ir pra cima ou não Porque é uma situação complicada, né Vencer esse round, acho que nem eles acreditam muito na possibilidade É, o problema é, quando você faz esse econômico, esse pós-pistol aí de full classic Realmente, às vezes você não quer dar nem orb Você só quer se matar realmente pro Spike É, até porque também tem ataque também, 0-0 Quanto mais orb pegar, né, mais execuções A Fracture é um mapa de explosão quando o time quer Então, acho que realmente é inteligente ele não morrer É isso, então a gente vai vendo essa calma das duas equipes Um, os dois times não querendo se entregar pra dar orb pro adversário, né E pra Liberty realmente é mais interessante assim Não deixar a 0-0 vir muito forte aí no próximo round bônus Só pra falar ali que eu comentei o maior do Zanatsu, né O Zanatsu é um jogador muito jovem, muito mirudo, né E acho que ele pegando um suporte Talvez ele consiga ser mais eficiente do que com o duelista E vice-versa com o Luté, né Ali, às vezes ele é o duelista de fato Pegar esse duelista, passar essa confiança pra ele Talvez, né, essa casa fique mais arrumada, vamos botar assim Pode ser, realmente, né Vamos ver se vai encaixar melhor aí no estilo dos dois jogadores E agora é o momento pra sair do zero Muito bem armada a equipe da Liberty E do outro lado a gente vê uma 0-0 aí Mantendo os equipamentos do último round Mas Spectres, Bulldog, né Não tem nenhuma Phantom, nenhuma Vandal Vamos ver, ó Tem um padrãozinho 4 lá em cima E só o adverso desse lado do mapa Adverso já buscando informação ali na sua câmera Tá jogando sozinho pela garagem 4 jogadores então, como o Tichinha já mencionou Fazendo esse avanço pela antena E vai ter aí o fiozinho pra pegar a informação Mas vai acelerar O Pepa também acelera do outro lado Consegue levar o adverso E agora? Artizinho vem fazendo esse domínio Já passou com a Spike Mas não foram pro plant, né Resolveram ir pro domínio ali da garagem Pra batida Vai pro tudo ou nada Batida, pega o primeiro Mais o Gui Leva 3 jogadores E aí o Pepa Finaliza 0-0 Não quis saber de plantar E aí no combate ali O armamento superior Melhor pra Liberty Cara, belo round da Liberty Pra mim agora Meritam o Pepa Que antecipou Pegou o Lurk ali da garagem Que a gente Pode estar acostumado a ver Killed ele sozinha Em um Scythe Pegou essa kill E logo mais Achei até legal A ideia da 0-0 ali Ir pra garagem Realmente Pressionar ele Só que o Gui e o Pepa Fizeram um t-play muito bom Um crossfire muito bom E conseguiu trazer esse round pra eles Sem perder muita arma Né Acho que a ideia A ideia geral era No contato da câmera do adverso Os caras cairiam Da antena E engoliriam a garagem Com o adverso Só dando contenção Como é o que falou O Pepa foi muito rápido De antecipar isso Tirar o adverso dali E ganhar a garagem pra eles Pra não serem sanduichados Então foi uma Bela jogada do Pepa É, como eu falei O Pepa Apesar dos dois times Estarem muito mal Na tabela O Pepa vem fazendo Um bom campeonato Uma função Às vezes ingrata De controlador Eu sei disso Eu sei bem disso Pois é E tá conseguindo Até que ter um Um bom resultado Uns bons números Aí pra ele igualmente Vamos ver a entrada A Artzin Já passou deslizando E dá bala na cara Do Zanatsu O domínio agora Desse spike site da B Tem jogador chegando Nas costas Vai ser explotado Pelo fio mais uma vez E aí vem a popada Lá pra trás O do T fica cego Mas já vem Se aproximando pela escada Não tem ninguém Muito de olho aqui nele Ele vai avançando Vai encontrar agora o Xion Mas o strefezinho Pegou a info O jogador ali da 0-0 Tira a cara Cinco contra quatro 0-0 sabe né Que tem que ganhar Muito tempo aqui Cada segundo conta E a equipe da Liberty Tem que buscar Pelo menos um abate Pra começar a acreditar O T consegue levar o diverso Olha ele de novo Acelerando de raise O Bartinho faz a troca É um 3 contra 3 Xion tira a cara Fica na smoke Vem a bang agora Tá clicando ali o P Para Bartinho Leva ele Xion Pega o Tokers Sobra só o Gui Eliminado Mais uma do Xion E ponto da 0-0 3 a 1 3 a 1 Pra 0-0 O round muito bem ali Execado Conseguiu fazer o afterplante Bem maduro Não der a cara Só fizeram o combate Quando era Foi necessário E assim XR Eu vou te falar 3 a 1 Agora é um Ralf Baia ali Pro time ali Com uma arminha Uma espectra E tem dois ult Muito ponto de 0-0 A ult do Brin E a ult do Xion ali Vão completar o round Eu acho que bem tranquilo Então assim Estão nesse early games Começo o jogo muito bem A 0-0 Bartinho de ultimate Xion de ultimate Como o Belk falou Muito forte Quebra econômica Tem uma vanda heróica Ali na mão Do Dutê Vamos ver se ele consegue Fazer alguma coisa Tá a dois pontos Do ultimate Dá pra ter um milagre Mas um começo Muito bom mesmo Um trabalho Até agora do Xion De ver a Miruna Do robozão Aí do time da 0-0 Ele já vem gastando A ultimate O artzinho de novo Acelerando Pegou apenas um jogador E foi trocado na sequência Mas já tem informação O Zanatsu tá miado Passou pela corte do adverso Ele não viu O Zanatsu não entendeu nada Pula vivo Pulou por cima da corte O adverso ficou caçando E aí por sorte do adverso O Zanatsu não entendeu Graças E olha aí Um round tranquilo Bala na cara O Prince finaliza Então o quarto ponto Pra 0-0 Nation É, eu tô gostando muito Do jogo da 0-0 É um jogo bem acelerado Um jogo corrido Eles estão aproveitando O utilitário deles Tem a ult do Bartim Ainda pra esse after Ou até mesmo execução E o artzinho de ult agora Se ele já tava já acelerado De vandal Com essa ult Meu amigo Vai acelerar mais ainda Eles perderam dois ultimates Porque o adverso Acabou ultando também Nesse final de round E o ultimate do Xion Mas é aquilo né Round volta Quer dizer Ultimate volta Round não Comemora muito o Artzin É, Artzin Tava pensando em dropar arma Deu pra ver ele vendendo Trocando ali Mas ele vai de arma mesmo Talvez ele ult Só se precisar É, mas agora Também temos três ultimates Fortes aí Pra equipe da Liberty Então E tão bem armados Mais uma vez né Então um round muito bom Pras duas equipes Olha aí A aproximação Foi no fliperama Do T Nem precisou da ult Pra já buscar essa vantagem Agora sim Vem estraga Prazeres Leva o Xion Vai fazendo todo o trabalho sujo Liberando sozinho Ali a região do fliperama Cinco contra três Tava longe o adverso Ele que precisava ter punido Do T ali E ó Mais uma vez ele Consegue levar o adverso Do T agora sim Trocado pelo Prince Um quatro contra dois Situação complica Aí pra zero zero É, admito que agora Eles quebraram o ritmo de jogo Ficaram mais cadenciados Mas só foram no contato Naquela região do fliperama Nossa Esse stun Tem que bufar, cara Você já morreu assim No stun? XR Eu já matei assim Ah não Morri com o cara stunado Já aconteceu também Mas também já matei stunado Então... Você é um safado É 50-50 Você já sofreu do... É, já sofri Mas também já deu certo pra mim O dia você dá Já fez sofrer É isso Exatamente Já são 30 segundos Vamos lá, ó Ainda tem uma chance, né Graças a essa kill aí Do Bartim no stun Ele consegue trazer Uma possibilidade de round ainda Informação coletada ali Pelo Gui Gasta a ultimate Mas acaba não pegando ninguém E aí vamos ficar no meio do caminho A própria ultimate Tirou um pouco de espaço E a equipe da Liberty Chega então Pra confirmar o segundo Ponto Tixinha, eu achei meio Meio arriscado Gastar essa ult ali, né Sem informação Sem nada, né Ano mais com a câmera do Cypher ali Eu acho que a ideia Era você gastar na base Pra você não sofrer o backup E se tiver um jogador no bombe Você faz um 2x1 No cara do bombe Exatamente Porque se for pra gastar Escolher o lado errado, né Que era o lado do bombe Como o XR falou Ainda não deixou eles Entrarem pra plantar E eles ficaram fechados Pra quem tava chegando na base Então Ponto da Liberty Importante Ainda um desperdício De ultimate Na mão do time Acabou valendo a pena Pra Liberty Isso aí Pois é, né Imaginavam que o Gui Tava lá dentro do bombe Esperando Acabaram se atrapalhando Mas de qualquer forma Bom pra Liberty Que continua pontuando O grande round do T Ali de Raze, né Agora que eles sabem Que ele bateu a antena Seria interessante agora Dominando a deserto Ir nesse contato realmente Na garagem, né Que olha O adverso tirando Que ele x1 que é importante Mas vai ser ali Linchado, né Pois é Tá voltando E aí não esperava Mandou os jogadores marcando A equipe da 0-0 Agora chega pela garagem Mas tem a Smoke Pra tentar segurar Artizinho Sobe ali a marginal O corredor consegue a passagem E vai esperando o momento certo Ali pro resto do time Chegar junto Já esmocado ali também O bombe Vamos ver se a 0-0 Bota essa Spike no chão E vamos ver se trabalha Agora de after plant Vem a granada de tinta Tenta afastar os jogadores A Spike não foi plantada ainda Pula, Xion, pula Teve um bom choque ali Que atrapalhou o chão Perfeito Então gastando bastante recurso Aí a Liberty Pra atrasar o máximo possível Esse plant E o Bartim agora Já com a sua molotov Preparada pra tentar atrasar Vem ali também O stun do Artizinho E agora Ultimate Ultimate então do Prince Acabou não pegando Muita gente Exatamente Uma ultimate um pouco cedo demais Olha aí A popada O Xion fica cego Recupera a visão Mas tá eliminado O Bartim faz a troca Pra cima do Tokers É um 4 contra 3 A vantagem é da Liberty Clica na Spike Peppa leva o Artizinho Vai caindo a casa Só o Prince Não tem como agora A Spike já foi desarmada A metade O Prince vai acelerar Mas o Gui Vai direto E o ponto Fica pra Liberty 4 a 3 Pontaço da Liberty Agora eu vou taxar aqui Porque primeiro O Adversion de novo Morrendo no Lurker Não tá dando muito certo Ele não tá sendo efetivo Nesse jogar sozinho Do outro lado do mapa Ele tá toda hora Morrendo Ou chegando atrasado Quando o time dele já morreu E os recursos da 0x0 Foram muito mal utilizados Bartim tinha Molotov Pra guardar pra um defuse Que ele usou No meio do nada Que não tapou Não criou o tempo Que ele precisava O ultimate do Prince Foi horroroso Foi pra tentar pegar Os jogadores vindo Pela areia E pegou um jogador E olha lá Não tinha ninguém Pra aproveitar a ult Pra matar os jogadores Estourados Foi muito mal utilizado Os recursos da 0x0 Tinha uma ideia Eu entendo Mas completamente fora Do que tava sendo o round Precisava se adaptar E eu ainda acho Ainda que Concordo muito com você Tixinha E acho que até a saúde Com mais Molotov Ganharia mais tempo Do que de fato Usar ali E agora E fala dele Olha o adverso aí Fala dele Ele tá tentando Fazer esse trabalho De lurker Chamar atenção Dessa vez ele fica Com 40 de vida Mas pega essa kill Ele até tinha feito No último round Ele queria só chamar atenção O problema foi Que nas costas Tinham dois jogadores marcando E agora vamos ver A batida ali Pela escada O Zanatsu Foi buscar a informação Encontrou muita gente O torcedor agora da 0z Tá pedindo pro Tixinha Falar mais Pra ele matar mais Critica mais Quem que você vai criticar Agora Tixinha Ah Eu vou criticar o Xion Tá com os braços Muito fritos Spike plantada Tá certo Olha aí Spike plantada Um round bem controlado E parece que a Liberty Vai querer guardar É muito importante Pra ele essas armas Eles não vão conseguir Ali comprar Caso eu perca Muitas armas E o Peppa E o Zanatsu Ali tem dinheiro Pra comprar Pra comprar Vão ter a ult Do Tóquio Então pode até Optar por uma batida Pra quebrar um pouco Esse ritmo Eu acho que A 0z Tá jogando de um jeito Bem diferente Na Fracture Na minha visão Com essa comp Praticamente o primeiro tempo É todo da 0z Eles tem Brit Eles tem Neon Eles tem o QO Pra jogar uma faca Logo desabilitar Pegar uma info Pra dominar rápido Eu acho que é o terceiro Quarto round seguido Que a 0z Domina algum lugar De walk No contato Eles foram pra jogar Aquela jogada do fliperama No contato Depois foram aquele round Pela garagem No contato Agora deram um contato Novamente Na escada Então assim Tá jogando de um jeito Diferente Diminuíram o ritmo Agora parece É diferente Como a gente vê Essas comps sendo executadas Que são muito mais agressivas Porque querendo ou não O espaço que você quiser Você meio que ganha Com essa composição É muito stun É muita coisa atrapalhando É deixando o time adversário Sabe Perdido Sem conseguir usar habilidade Etc Mas Tá funcionando Tô achando interessante Ver a 0-0 Jogando desse jeito É Agora é um round Que assim Falando pra 0-0 Ganhar esse round Aqui agora É uma quebra econômica E é muito importante Pode se formar agora Um snowball Vamos ver né Mais uma vez O adversário Fica um pouco mais separado Parece que realmente A 0-0 Tá esperando pra jogar Um pouco na informação Às vezes que coleta O seu capitão Na mira de novo É Vai ser na mira né O adversário dessa vez Não vai avançar Não vai chamar atenção Vem os outros quatro jogadores Ali ó De mãos dadas Pra fazer essa entrada Isso é muito diferente Agora tem que estourar Quebra o fio Vem smoke Isso é bem importante Porque você vê que eles gastam Recurso apenas Só no corpo Nada além disso né Isso eu acho que eu boto Muitos times Pelas screens que estão acontecendo No Brasil Muitos times do NA Muitos times de várias regiões Fazem muito isso Não pode ser Pode ser Mudaram né Talvez agora com o Adverso Sendo o IGL Ele gosta de outro estilo de jogo Não é mais aquela correria Pelo mapa Domina Ezeca garagem Ezeca flipper Ele gosta desses contatinhos Jogando no Walker Todo instante O time da 0-0 Você gosta de um contatinho Eu gosto É bom né É bom pô E aí o cara surpreende E você pega o cara de lado Com certeza Com certeza Com certeza Vamos lá Olha o Gui Fica sozinho ali pelo bomb Vem agora a ultimate Ataque orbital do Pepa Pra tentar segurar Mas a passagem da escada Acontece O Gui O Gui A pegar o jogador de lado O Artizinho Apareceu primeiro O Adverso já leva o Zanatsu E aí meu amigo A vantagem vai ficando boa Pra 0-0 Bartim responde Faz a troca em cima do Pepa É só o do T Pra tentar guardar essa vanda O ponto vai pra 0-0 de novo 6 a 3 Contatinho veio Contatinho aconteceu meu amigo E conseguiram um belo round Quatro armas ali Né Agora fazendo esse snowball Tanto de round como de economia Um maior pro Bartim Um maior pro Xion Eles podem até ir atrás Da linha da Q Pra conseguir já execar No próximo round Quebrar um ritmo E assim Cara Belo round 0-0 Forçaram duas smokes ticha Apenas com o corpo Isso facilitou muito Quebraram o fio Já caiu uma smoke Exatamente Foi muito bom realmente Esse round da 0-0 Geralmente Muitos times Tem aquela tática Não vamos até aquela região Gastam o recurso Pra quebrar as coisas do Cypher Gastam o recurso Pra quebrar as coisas aqui O Joy Coisas do tipo 0-0 Como o Belk falou Não tá precisando fazer isso Vai até o lugarzinho que quer Quebra o fio Quebra a câmera Quebra alguma coisinha Volta De walk Tudo de walk Não é correria Não fica entregando A informação De onde tá acontecendo Talvez um pause Da Liberty Seria importante agora E o que eu acho Que a Liberty Precisaria ter de leitura É começar a ser mais agressiva Não deixa esse contato acontecer Vai buscar info Vai buscar avançada Essa info Pra saber onde eles vão entrar Pra forçar a 0-0 Gastar recurso O pause não aconteceu Vamos ver se a Liberty Tá ligada nisso É realmente isso ticho Eu acho que Bater alguma ponta Em algum lugar É uma solução Até mesmo Esperar uma reação Da 0-0 Já que estão jogando Muito junto Em bloco Em walk Fingir uma batida Num lugar Esperar no outro Também uma solução Muito boa Pra esse jogo Que a 0-0 Vem mostrando Inclusive a gente viu Isso acontecer Algumas vezes Nos pontos da Liberty O Pepa avançando Pegar no garagem Pegando jogador Depois ali na antena Pegaram também o adverso Então essas batidas Até que deram certo Pra Liberty Vamos ver se eles vão repetir Parece que agora não Eles ficam esperando ali Com 4 jogadores na B Deixando apenas o Gui Ali Com seu setup Na A Foram pegar a órbita do Xion Xion de ultimate Mais uma vez Ou foi pro Bartim Não acho que foi o Xion mesmo O Bartim falta uma É o Xion já tá com a ult Agora eu não reparei Eu não sei se já tava no outro round Ou se foi o Bartim que pegou Pra ficar próximo Mas de qualquer forma O Xion tem a sua ult O Artizinho também E pode vir mais um round Muito forte aí Da 0-0 E o Bartim Vai dar cara Mas vai levar melhor Pra cima do Zanatsu A gente falou dessa batida A Liberty vai tentando Mais um confronto Que acaba saindo no prejuízo Ainda dois jogadores Marcando escada 0-0 resolve Também confrontar E vem na ultimate do Xion Artizinho e Prince Cada um leva o seu A vantagem aumenta 5 contra 3 Azedou o caldo Pra Liberty E a Spike já vai ser plantada Bem aberta ali O Bartim bem ultimate E aí fica complicado né Com o plant aberto Você arriscar esse retake É muito difícil Com esse round aqui Quase impossível Tanto que já vão guardar a arma né Agora eles Fizeram a ideia de avançar Só que nós já tava avançando Com a Mirabamba E um cara só Não tinha trade Tinha uma trade Tava meio longe né Isso Então assim Foi muito descoordenado A ideia foi boa né De bater em algum lugar Pegar essa info né A gente viu grandes times Fazendo isso no Loki Avançando esse espaço Só que faltou realmente A efetividade da mira E sozinho ali né Um pouco longe a trade Eu acho ainda que tinha que ser algo Não no Hulk Eu acho que eles tinham que dominar Espaço De maneira mais Os turn do Brit É Mais forte Alguma coisa Eles precisam fazer Mas eu acho que a 3D foi boa Nesse Hulk Eu acho que pegar espaço Tanto que se tem dois miras ali O Bartim ia morrer Essa que é a verdade né Acho que faltou essa sincronia Mas é Uma batida de primeiro tempo Às vezes Um fake Até um fake domínio de espaço Eu acho que é mais eficiente Do que ficar esperando Mas vale de sacar também o tapa Que o Bartim deu né É Foi bonito ali O cara apareceu Ele tava meio que estrifando E ele já eliminou o primeiro Foi bem rápido Aquela coisa né A mira tá mais afiada Meu amigo Quando você avança Toma essa aí Até assusta agora Ele que pegou o ultimate Com essa kill Então tá ele e o Artizinho O Artizinho tem com esse ultimate Desde o terceiro round Nós estamos falando né A gente fala mais Pode vir uma quebra-re de ritmo Agora dá 0-0 Tá com essas duas ult Vamos ver Vamos ver Aí é complicado Tem que avançar Mas se avança E toma uma dessa na cara Aí você não vai querer avançar mais E agora vem Entrada pela garagem Olha o acelero Do Artizinho Já encontrou o primeiro Vai gastando ali o ricochete Vai em domínio agora da areia E vamos ver Porque já tem então Ultimate também né Do adverso Pra pegar muita informação E a equipe da Liberty Já foi identificada Dois jogadores ali na defesa 0-0 pelo jeito Vai querer acalmar aqui o round É agora que eles pegaram Essa code do Cypher Sabe que É melhor dois tempos E não tomar uma kill Do outro lado avançada né Que podem voltar muito rápido E só vão esperar algum erro Olha Por causa da Liberty E bonito hein Dá print aí 0-0 Dá uma boa foto Para as redes sociais Os cinco juntos Adverso Mas olha aí a resposta Talkers Pega dois E vem a troca Na ultimate também do Martin A vantagem ainda fica para 0-0 Mas é um dois contra um O round fica perigoso O Gui Tá olhando pro lugar certo Ele consegue escapar desse stun Vem a Bang Ele quase leva o primeiro Mas o Prince é quem Pega esse abate E a 0-0 Confirma então Mais um ponto Nesse lado de ataque Que já tá muito bom né Oito a três Com certeza Oito a três já tá um belo half É claro que eles vão querer Ir por 9 a três Ou não Dependendo da Da zika Da zika né Ali Mas acho que realmente Agora tirando a brincadeira Acho que o half Muito bom pra 0-0 A Liberty ainda conseguiu Ele tentar surpreender De fato Se tivesse armamento ali Talvez tinha Ganhei esse round né Mas que era 0-0 Fazendo um belo half Aqui Nós temos aqui Um plano de jogo Muito bem feito E talvez O plano de jogo do adverso Voltou no GL Foi uma boa ideia Para o porra da 0-0 Eu vou falar uma coisa aqui Que talvez algumas pessoas Já tenham percebido Mas tá me lembrando O jeito de jogar Da Leviathan Olha aí De onde saiu o adverso Pois é É muito estranho né Um time tão novo Eles tiraram e mudaram E o capitão tão cedo né Então realmente Tem que acreditar Tem que insistir Tem que confiar E o Artizinho Não gastou ultimate dele Até agora né Pegou muito cedo no jogo E não usou E também não vai usar Nessa metade Acaba eliminado pelo Gui O Bartim Consegue responder ali Leva o jogador na sequência 4 contra 4 O problema é que tem Dois jogadores da 0-0 Muito meados A Liberty tem chance De buscar esse quarto ponto E olha o Prince Segura o primeiro Já sabe do segundo O do T vem por cima E consegue mais uma vez Na ultimate Fazer o seu estrago O problema É que caiu mais um da Liberty E é um 3 contra 2 Olha aí Zanatsu Posição do Xion De lado Não tá vendo Não tá vendo E aí Se entregou pro Zanatsu Que já gasta ultimate Vai atrapalhar bastante Esse after plant aí Da equipe Da 0-0 Nation 2 contra 2 Mais vida Pros jogadores da Liberty E vão acreditando demais Nesse quarto ponto Do T já clica na spike Vai fazer metade Adverso levou ele Foi trocado E aí É o Bartim Com 3 Divido do T Clica de novo Não fez metade Bartim Dá na cara E é mais um ponto Para 0-0 9 a 3 Cara Que round bonito Jogaram junto Ali eu senti Aquela parte Acho que na areia Quem morreu Foi o Prince Se não me engano Ou foi o Prince O Xion O Xion É o Xion Ali faltou um pouco De atenção dele Ali em cima Realmente Mas muito bem jogado Eu percebi que os 2x2 2x1 Estão jogando bem junto A 0-0 É outro time realmente Voltando naquele assunto Que a gente conversou Agora sobre GL Eu acho que mudasse de GL Eu acho que nunca É uma boa ideia No campeonato Acho que tem que confiar No plano realmente A gente vê Que essa volta agora É uma maturidade muito grande Um time muito mais unido Um time muito mais Sincronizado Talvez essa 0-0 Que a gente queria ver É óbvio que A Libes também Não está no campeonato Tem essa questão Mas acho que a 0-0 De fato Está com uma cara melhor Está parecendo melhor Concordo com você Não é um dos adversários Mais fortes Querendo ou não Infelizmente do campeonato Está 1-4 E tal Mas esse começo É promissor Para os torcedores da 0-0 Pelo menos Essa primeira metade Pode desandar tudo Mas está muito bom mesmo Vamos para o Pistol XR Eu acho que você quis dizer O 9x3 É verdade O 9x3 pode enganar demais Mas de qualquer forma A Liberty Também não é um time bobo não Vamos ver o Tokers Botando essa spike no chão E aí a Liberty Fica num 5x5 Muito honesto Numa vantagem O avanço do Artzinho Para pegar o primeiro Zanatsu Olha ele de novo Brilhando em round pistol Do T Pega o dele Mas é trocado Artzinho aparece de novo É um 2 contra 2 O Artzinho vai acelerando Ele não para 3 kills E a vantagem numérica Adverso e Artzinho Chegam juntos Tokers Leva os 2 2 HS O CLUTH E o Pistol Que precisava demais Para a Liberty Só foi falar que o 2x1 Do 2x2 estava sendo BG Aqui nessa transmissão Tem uma zica automática Você fala alguma coisa E em seguida Acontece algo contrário Que você disse Mas não Mas o Artzinho estava ali Muito bem Aqui nessa garagem Mordeu ali de verdade Os jogadores Realmente Só que o Tokers Pegou um ângulo muito bom Vamos ser bem sinceros Uma situação muito favorável A ele E cara Jogou muito bem Esse 2x1 Esse 1x2 de verdade E deu para ver ali Que o Artzinho Estava com o dardo do Cypher Piscando ali Dando a informação Onde ele estava Mas esse dardo Às vezes atrapalha Então acho que Ele não ter tirado Foi até interessante Ele ficou ali No meio de todo mundo Mesmo sabendo De onde ele estava vindo Acabou que Não sei se ajudou o Tokers Mas os outros 2 da garagem Não ajudou com certeza Porque ele deu na cara 9x4 E é um eco Praticamente seco Do time da 0x0 Isso é bem interessante Tem muitos jogadores Que reclamam Às vezes desse dardo Do Cypher Que às vezes ele dá Uma falsa impressão De abrir picks Algo do tipo Sim, sim Ele não é revelado Em tempo real Como é o Ele deixa um fantasma De onde o jogador estava Quando aparece Mas aí você vai mirar Onde você acha O cara já passou É uma falsa impressão De onde está Lembrando que depois Dos buffs mudou Quando o jogador Aparece na sua tela O amarelo some Para não bugar mais A sua visão Mesmo assim Ainda Eu ainda acho Que atrapalha Mas de qualquer forma Está aí Roundão do Tokers E o Artzinho Já começa com pedrada Ele morre Para cima do Gui Tem que tomar cuidado O moleque é bom E agora Vem o Spike plantado Pelo Capitão da Liberty Tem essa vantagem bélica Muito grande No round Então mesmo perdendo Essa primeira kill O round ainda fica Encaminhado Interessante Para a Liberty Com esse plant E vão jogar para trás Todo mundo para trás Tem Molotov e Dubrinho Tem Pixel Será? Mas acho que eles vão tentar Eles vão tentar agora Esse round Vamos tentar tirar alguma arma Alguma coisa Do tipo Que vale a pena Para eles Olha aí Vem a popada Vem a celeiro Do Artzinho Caçando jogador na escada Smoke agora Para atirar a visão Artzinho de novo Vem Zanato Opa Meu Deus Não está queimando O Adverso vai até o final Meu Deus A Liberty Errou o Pixel Ali da Molotov Eu acho que acertou Eu acho que o Adverso Estava em cima da caixa Não sei Ele parece estar em cima De um pezinho Posso falar? Aí eu vou criticar Porque eu tenho o Pixel Não tinha o Pixel Fez de qualquer jeito Bateu ali tabelado Na parede Como muita gente faz E tem o Pixel Certinho para fazer Que não erra Tem, tem E falando A gente elogiou o Pepa Vinha bem no campeonato Fez o Pixel errado Para ter que ser taxado Meu amigo Faltou ali um pouco Cara, mas parecia Que estava em cima Da Spike Ele ficou para direitinho É porque essa Molotov Se ela não cair No meio das duas caixas Ela ficou só para a esquerda Foi isso Ficou só para a esquerda Bom, pelo menos A impressão que deu Talvez um replay aqui Pode ver diferente O que deu é que o Pixel Não pegou Do jeito que deveria ter pego Mas enfim De qualquer forma Não pode Não pode Não dá para cometer Esse tipo de erro Você treina o Pixel? XRM Demais É porque eu não tenho mira Belcão Você não tem noção O que ele faz No meio do jogo Ele pega o Pixel Ele dá um alt tab Abra uma planilha de Excel Tira a print E coloca o Pixel 1 Print 1, print 2, print 3 Dos 3 lugares Que ele tem que fazer o Pixel A foto de onde eu me posiciono Onde eu miro E onde cai Isso Daí eu abro a planilha E já sabe tudo Não tem erro No meio do jogo Ele dá um alt tab e faz isso Não, não é no meio do jogo É que eu tenho dois monitores Ah, fala dele Começa o Fracture No meio do jogo Eu já abro No round Pixel Eu já deixo lá A minha planilha da Fracture Você é dedicado Só que ele quer jogar Pixel Todo round Não, não pode Ele entra no Bomb E fala Eu nem vou É Pixel E o time dele lá Todo mundo tentando jogar E tem gente assistindo Que faz isso E tá vendo agora Que tá errado Ah, era só jogar no Pixel O que você vai fazer O seu time no Bomb Joga comigo Mas tudo bem Vamos que vamos Confia no Pixel Rapaziada 10x4 É, vai ter que acertar o Pixel Vamos lá Vamos ver na Ultimate Agora a entrada O Tokers Vai facilitando aí A passagem do seu time O Artzin tenta acertar Ali através da Smoke E o Zanatsu Vai botar essa Spike no chão Não, o Xion No Varadão Impede O Guita com 1 de vida E agora o do T É quem vai tentar botar de novo O Fragmento Vai atrasar mais uma vez Olha o tempo, né 10 segundos do relógio Agora sim o do T Vai conseguir esse plant Mas olha também A vida dos jogadores da Liberty O Martin já leva o do T O Pepa consegue de gol Opa, duas kills Agora sim o adversário Encontrou ele E finaliza o ponto É da 00 11x4 Pô, tem tanto lugar Pra colocar Spike Nesse Spike Site aí Colocar justo na caixa que vara Né Tá um pouco pra direitinho Aí nesse canto Lá no fundo do boom Bem que tem habilidade Mas é que é o plant mais aberto Acho que eles tão querendo É pra fazer o pixel Sim, pra jogar mais pra trás Mas tomar cuidado Você não tem tanta certeza Essa caixa que vara É complicado colocar ali Mas tudo bem Era um round mal armado Era um round semi-eco Quase forçadinho 11x4 Talvez um paus da Liberty Agora pra tentar arrumar a casa É com certeza Claramente A Liberty Ela tem chance de ganhar Esse jogo ainda Mas complicou muito Com aquele round Realmente da Molotov Que não pegou Deixou a situação deles Bem ruim Nesse momento do jogo A 00 agora Tá com uma margem Muito boa A gente vê o Hiromi Coçando até o cabelo Nervoso Falando Hablando muito Mas realmente assim Acho que a 00 Uma parte muito boa O Bartim Gente Tá muito bem no jogo Muito ali Muito disciplinado Pelo minimapa Se você ver só o minimapa Consegue ver que as posições dele Ele tá respeitando muito Essa linha de avançar E de recuar Jogar com o seu time O time da Liberty Agora não tendo Muita margem pra erro Devem conversar O Hiromi tá falando Alguma coisa pra eles Pra arrumar a casa E realmente conseguir Voltar no jogo Que cara É situação bem delicada Difícil Situação complicada Pausa tática Então E legal né O Hiromi que realmente Assumiu esse papel aí De coach principal Ele que Cara Ele sempre foi muito elogiado Sim Né Acho que publicamente Pelos jogadores De sempre da Liberty Por outros jogadores De outros times O Hiromi sempre foi muito elogiado Então bacana ele ter Realmente esse espaço também Pra mostrar o seu trabalho aí E tentar arrumar a casa da Liberty Que nesse mapa tá difícil É O meu feedback também Que eu recebi dele na época Que eu jogava na GameLands ali Eu tive um feedback muito positivo dele De alguns jogadores né Legal Você chegou a trabalhar com ele Não Nunca trabalhei com ele Mas o feedback eu tive de outras pessoas De outros times né Falaram muito bem dele né Tá aí então Colheindo os frutos do seu trabalho E o do T dando na cara do Sean Começa bem o round pra equipe da Liberty Precisa de uma recuperação Boa e rápida né Liberty pra voltar pra esse jogo E o do T já vai acelerando Então pra dominar ali a região da torre Não tem ninguém da 0-0 por enquanto Vai ter que trabalhar no retake Porque esse 0-0 Deixando muito pra retake Mas eu achei essa kill O Sean tomou totalmente desnecessária Avançou meio sozinho ali né E acabou caindo Agora a tentativa ali dos disparos Olha a Molotov Vai dar bastante dano E o amigo Tokars conseguiu escapar 37 de vida pra ele Ainda tomou mais um 6 de HP agora Quase Quase caiu pelo caminho Mas é um 5 contra 3 né Um round bom pra Liberty Aqui eu acho que é até interessante Pela economia ali né Da 0-0 Guardar e vão guardar mesmo Não tem como ganhar esse round Nem punir muito né Porque perder arma nessa altura Do campeonato é ruim Né Mas guardando essas 3 armas aí agora A gente tem outro armado bem Bom ali né Um full armado Assim dizer Eu só acho que Esse avanço do Sean foi desnecessário Ticho ali Eu acho que não precisava avançar sozinho Sem nenhum recurso Acho que Essa abertura de pixel no flip É bem perigosa Até você tirar um x1 É bem perigoso morrer ali Concordo com você né Não sei se ele queria Só pegar uma inf Pra jogar retake Não sei qual que era a ideia Porque tava o time dele Eu não vi se teve algum avanço Da antena Não vi mas não fez sentido O time dele tava todo pra trás Todo mundo realmente focado Mais em jogar pra base Pra A ali no contato E aí sim Dar um retake pra B Mas o jogo tá bom pra 0-0 Sim Tá um 11x5 Eles guardam agora Tem mais um armado Artizinho tem ultimate Mas ele não quer usar essa ult não Verdade né Ele não apertou Será que ele usou até agora Mudou o x ali pra Eu acho que ele mudou a tecla Acho que tá igual o Brinks Ano passado na GL Não apertou a ult aí pai É Taxa mesmo Belcão Agora você taxa É isso Eu falo Ablo mesmo Tô ablando É isso Tem que hablar Não tá precisando né Não senti falta em alguma play Assim Ah o Artizinho podia ter lutado Pra ter o segundo dash Sabe pra sair Dando choque em todo mundo Ainda não senti falta disso Quem sabe agora na defesa Ele não use Vamos ver E vem pausa tática justamente Da 0-0 Se eu não me engano É a primeira pausa da 0-0 Eu acho muito bom O coach quando ele pausa Logo em seguida Que começa a Sabe A dar A dar aquela complicada A fedê sabe No começo logo Dar esse pause Botar a ordem na casa Quem fazia muito isso com a gente Era o Ian cara Ele já pausava logo né Dava aquele esporro Ou até mesmo Uma visão de jogo diferente né E pra falar assim Gente olha Esse caminho aqui não tá legal Talvez esse avanço Cara vamos conversar mais um pouquinho Micrar mais as coisas né E aí sim pro time não se desandar Porque o que a gente vê de virada no Valorant Que acontece Sim Né é muito grande Pô acho que Tijo Acho que você assiste muito mais logo Que hoje em dia né Sempre assistiu né Mas acho que realmente você Eu acho que é muito por isso Que as vezes o coach deixa rolar muito E quando você pausa no começo Você acaba arrumando essa casa mais rápido Olha ele Olha ele O agente mais bonito O melhor agente do jogo A produção armou isso pra você não é Armou Foi armado isso Nossa A Tichinha falou que vai apagar Ele agora com aquela espada samurai nova Meu amigo Olha a moedinha Fala da moedinha Fala Fala do fiozinho Ó o fio aqui Isto vai ali Ai que delícia O Cypher é incrível Mas eu concordo com você Acho que esse pause na sequência é bom E principalmente pra falar pra 0-0 A Liberty tá jogando muito pra B Vamos começar a reforçar ali Vamos começar a dar mais atenção Pro Spike Site tá bem Beijo, bem-vindo ou não? É Vamos ver Setupzinho por aqui O Prince tá preparando esse stun O Artizinho pra fazer esse avanço também Tomou o stun na sequência Foi forçado a recuar Mas mantém esse domínio da garagem por enquanto E aqui Cara, esse round, né Ia ser um acelerado O Artizinho ia tentar ele picar alguma coisa Fazer algo do tipo Só que travou Ele foi travado E até de âncora Olha a âncora dele avançado Deixando o seu time livre pro outro lado Tem fio na antena Ninguém quebrou Então tá safe Tem ele na garagem Perfeito Estaca B Estaca B E agora vai ser complicado Entra nessa bia, tá? Vai ser muito complicado Talvez os Anaths tentem pegar essa ult, tá, Otis? É Há um ponto aí De buscar ultimate Ele já vai dando a volta ali Pro fliperama Pode ser essa a ideia Junto com ele ali O Gui Menos de 40 segundos agora Pra Liberty fazer essa entrada E começa com o U do T Vai ficar stunado também Vem tudo pra segurar Pra frear Pra ganhar Alguns segundos Na defesa A equipe da 0-0 E parece que a ideia É rotacionar de novo, hein? Vai ser pra cima do Artizinho Apenas o Zanatsu agora Porque o... Ah, não sei O Cypher passou Quando tava desabilitado, né? O Gui Pois é, exatamente Foi isso mesmo De qualquer forma O Prince Vai conseguir pegar uma kill de graça Tem mais jogar Meu Deus Leva o Peppa Olha o round Desandando pra Liberty Opa Mas o Gui aparece Conseguindo levar dois Agora sim Artizinho Vem na sobrecarga Ultimate Leva o primeiro E já sabe do segundo Mas o Gui Encaixa o terceiro HS Era um X1 Artizinho Clica na spike O Gui Vai ganhando muito tempo E o ponto É da Liberty 11 a 6 Clutch do Gui E o sexto ponto da Liberty O nome do Hout foi o Gui agora Teve abates muito importantes, né? Ainda conseguiu pegar esse 2x1 Né? Novamente A gente elogiou o 2x1 da 0x0 E agora O Gui antecipa o pixel, né? Do segundo Cara chegando na garagem Pega e transforma o X1 E fica fácil pra ele jogar Ele controla bem essa spike O Artizinho não tinha muito o que fazer Não tinha stun Né? Pra talvez Jogar essa skill Mas eu acho que ele tinha que ter aberto mais o balcão Ele ficou muito pra direita O jogador da garagem tomou o tiro Ele nem viu o Gui pra treidar É, porque ele tava já Tentando já clicar Já pra defusar alguma coisa E aí Assim, Meri também é o Gui Que não abriu Ele respeitou Foi disciplinado Então assim, acho que Talvez o Artizinho foi bem Mais disciplinado Ele mais cauteloso E o Gui também Então os jogadores Só que claramente Quem tá com a spike É melhor, né? E ele faz esse avanço Que ele ia fazer antes Exatamente Vai buscando o jogo Mas não tem ninguém, né? Da Liberty por ali A Liberty do outro lado, né? Cada time agora ficou Numa ponta Mas o interessante é o seguinte Eles dominaram Não viram ninguém E não teve nenhum reativo até agora Por parte da Liberty, ó Agora que começou a entrar a B Meu Deus, pegou corda Morreu Morreu não, hein? Morreu não, hein? Porque parece que não tava muito esperto Com isso ali o Gui Mas de qualquer forma A entrada liberada Nesse spike site da B Eu de rei, você viu? E o Pepa Avançou base Consegue levar o Artizinho Mas o Bartim do outro lado Levou o do T 4 contra 4 Um round econômico O Prince tá de vandal É ele que pode tentar fazer a diferença Mas vem a batida da Liberty em direção à base Ele já tinha muita informação Que o Pepa tinha coletado O Zanatsu tá junto com ele E vai fazendo a troca A vantagem é grande Sobra apenas adverso Eliminado pelo Tokers E olha a Liberty chegando aí Cara, você viu essa briga de Pop e Flash, cara? Essa briga Popa pra aqui, popa pra lá E ninguém dá cara É, mas acho que foi legal a decisão dali Apesar de eles enfrentarem 3 jogadores ali na base Acho que é legal eles tomarem a iniciativa de confrontar a base E não esperar esse retake, sabe? Mesmo de pistola Acaba... Se você espera muito Você toma um, cara Uma bala muito fácil Acho que quando você toma A proatividade de comer a base CT Acho que é muito mais fácil É de matar os jogadores, sabe? É, eu tô gostando da leitura da Liberty Nesse ataque até agora Aquele fake foi muito bonito Agora a leitura de ficar todo mundo esperando A 0-0 jogar Pra ter uma reação A Liberty tá com bastante noção Nesse round de ataque Nesse lado de ataque Vamos ver se isso continua Porque eles precisam Ainda tá 11-7 Copada ali pra cima da garagem Novamente o Artizinho na defesa Tem Phil já Que entrega a posição do UT Mas ele vai acelerar Não, o Artizinho conseguiu punir Consegue escapar ali também desse stun Já vem na ultimate agora Pra tentar essa entrada ali O Tokers gastando a sua ult E a equipe da Liberty bota mais uma vez A Spike no chão O problema é que é um 5 contra 4 E também tem ultimates forças O Pepa tem ult E tem que ter pixel É, exatamente Esse round tá ganho É agora, é agora Vamos ver Ele já prepara ali a sua smoke Não dá pra perder, né cara Com ult e Molotov A Molotov se for agora É um bom time, né Vamos ver, hein Vamos ver o pixel dele Lá vai então Vem a primeira sua cortezinha Já desarmou metade Olha o perigo O Bartim leva o dele Ele vai até o final Cancelar Pepa Eliminou no último segundo E agora É só o Bartim Já fez metade Bartim leva o Gui Ele já sabe da posição do Pepa Vai tentando ganhar tempo Já gastou tudo que tinha Bartim Elimina Elimina Meu Deus E me zarpa No último milésimo É ponto da 0,0 Impressionante 12 a 7 agora 0,02 Meu Deus Vai mudar o nome da Org agora 0,02 Meu amigo Faltou muito pouco tempo Só que assim Quase defusaram direto Quase defusaram direto Faltou muito pouco Não teve como ver Esse timer Não tem como ver Mas faltou muito pouco E cara O Bartim ganhou um round Importantíssimo para 0,0 Jogador realmente impactante Valeu a pena Cada round que ele tem ganhado E tipo assim Round muito importante Olha o atizinho empolgado Olha Ele vai latir Ele vai latir Cara O barulho da bomba Já estava prestes Estava prestes Estudir Parecia que não ia dar Ele foi muito no limite O Pepa ganhou o máximo De tempo que podia Mas vale destacar Não sei quem foi da 0,0 Que deu o clique Foi direto Por quê? Foi o artizinho mesmo Eu acho Será que foi o artizinho? Porque o que acontece Geralmente nessa situação Em jogo O Belk está ligado No campeonato também Você também está ligado Você clica O jogador faz o que? Ele clica e sai de perto Porque sabe que a gente O ult do Brim Sim Só que o Brim demorou para ultar E a Molotov também Demorou para calhar Eu acho que Aquele time estava muito bom De já molotovar Isso Então enquanto o Pepa Foi fazer a Molotov E o Pepa Ainda bem que fez o ult Em cima da Molotov Porque senão Tinha defusado direto Exatamente Ele teve que jogar Daquele jeito também Então a escolha De quem estava defusando Acho que foi o artizinho Como você falou Foi para mim Muito boa Em segurar o clique A escolha do Pepa De combar os ults Foi bom também Foi muito boa E aí o Bartim Foi melhor ainda No 00000002 Nossa senhora Você já viu um 00001? Já, pô Teve o campeonato Não lembro qual foi Tem um bem famoso Eu não lembro O 00001 Caraca Vou procurar Vou procurar Mas acho que aqui Do nosso Cara, eu sou gordo Esse bagulho assim Me deixa bem, irmão Eu vou infartar, mano Tá, entendi Vamos ver Realmente é um jogo Emocionante No detalhe A equipe da 0000 Garante o seu 12º ponto E o Artizinho Já tem a informação Do avanço ali Pelo fliperama E vai recuando Essa defesa A equipe da Liberty Vai querer fazer a batida, né? Falou, opa Tem um jogador avançando aqui Vamos para cima dele Só que o 0000 já escapou É, e vai rolar um redomínio ali Por parte da Liberty, né? Acho que naquela região Não, não vai rolar redomínio Eles não vão saber Se tem antena avançada ou não Vão trocar de lado mesmo E tentar jogar mais junto ali Porque já que teve um avanço Muito forte ali Deixaram sozinhos a Natsu Interessante isso Ter um cai e ficar sozinho Pois é, né? Porque ele que tem a bang ali De repente para uma entrada, né? Mas de qualquer forma Vai trabalhar lurkeando Fica também lurkeando ali o Ki E a entrada é pela garagem Olha aí a surpresa Tokers e do T Cada um levando o seu Cinco contra três A Liberty não quer entregar não Não quer desistir desse mapa Vai acreditando até o final Do T de novo ele Mas aparece agora a defesa Tá estunado o Bardim Tokers com três kills no round E é ponto da Liberty Para acreditar nesse overtime Cara, ponto muito É assim Claro que todo round agora Para a Liberty é muito importante Se não vão perder o jogo Obviamente Mas round muito bem definido Ainda conseguiram Redominar um espaço muito forte Claramente Aquele fight ali na garagem Ganhando ali do Artzin E do Prince ali Foi o que determinou eles Irm para A e acelerar E o Tokers finalizando o round Com muita cautela ali Pegando os abates Muito tranquilamente Tô pensando aqui, né? O quanto a Liberty Depois vai assistir a Savod E vai odiar a Spike Porque teve aquele defuse No bônus round direto Defuse 0-0-0-2 Um dos mais épicos Dos mais limites que dava Fora isso Só usando 0-0-1 Então realmente rounds No detalhe No detalhe, cara No detalhe 12 a 8 Talvez um pause Da 0-0 pós esse round Seria interessante É, com certeza Acho que não deixar chegar Acho que o principal De rearmado, né? Não tem um Já pausa armado E já termina Com o jogo se conseguir Algo muito bom Dependendo do que o Ortizinho Pegar agora Quanto as kills e tal Consegue fazer uma batida Muito boa com a ult do Brin Mais a ult do Ortizinho, tá? Pra finalizar Que é muito forte esse combo, né? Ele anula um lado Pro Ortizinho pegar Kill certeira do outro, né? Vamos ver Vamos ver se eles vão querer Gastar essa ultimate, né? Um round Agora não, no próximo Ah, tá, no próximo Perfeito E aqui a gente vai vendo Novamente essa batida Na garagem Mas a equipe da Liberty Vai querer entrar pro outro lado E já tá preparando essa entrada Com o Gui chegando Pelo fliperama aqui sozinho Tem um jogador ali na torre Que é justamente o Ortizinho Aguardando por ele O Dutê já fez aproximação Agora o Ortizinho vai caçar informação Vamos ver se ele vai encontrar Porque tá preocupado Com os dois lados Gastou ultimate já Ali o Bartim Mas não foi muito útil Um por um Cai a lista E o ponto é da Liberty Bem que você falou Que a ult era pra esse round Não é pro próximo não O Bartim já gastou ela agora Não achei tão eficiente XR Tixa Acho que realmente O Bartim gastou umas ult Meio aleatórias, né? De novo É o segundo round É um recurso muito forte É É oito pontos É difícil pra caramba Pra conseguir Algumas ele gasta Bem Que ele pegou kill e tal Mas Lembrando daquela outra Também do Bomb Lá que ele caiu na base O Bartim tá jogando muito Mas São duas ult É assim Você vai ganhar esse round Com essa ult? Todo mundo de Classic Eu acho que se o Ortizinho Consegue pegar kill Em cima do adverso Exato Beleza Porque ele pega o fliperama Tem o fliperama pra ele Tudo bem Ela tem que ser de Vamos acreditar? Pegamos uma kill Pegamos uma kill 5x5 É Que difícil O 5x5 É o 5x5 sem espaço Sem armamento Sem uma certeza Que vai ter algum lugar Acho que realmente Ali é meio falho Ou até mesmo Se o Ortizinho Toma essa kill Na torre E fala Tem três torres Aí ok Talvez é um gamble melhor Sabe? Verdade Enfim De qualquer forma Mais uma ult Que a gente vai vendo aí Sendo desperdiçada É porque se você pensar Não mudou nada do round Não acreditou em nada E agora vai ser um round armado Num 12x9 Que com a ult dele Poderia ser o ult Não, e é o que eu sei Cara, é aquilo que eu falo Desde que eu comecei a jogar E acompanhar a Valorant Mano, você tá com 12 Falta um ponto Não gasta ult No round eco, cara Guarda Espera um armado Que você vai ter duas Três ult Se gasta tudo de uma vez E garanta Só falta um ponto, cara Cara, o que o Bartim Tá apertando o X O Artizinho, né? Inimigo Ele tem que ter só equilíbrio Uma vez, né? O Artizinho apertou uma vez É que o Bartim Também tá jogando muito Pegando muita kill, né, cara? É, tá fazendo uma parte raça Eu acho que é o seguinte Controlar dando ult Muitas vezes Quando ele pega ult Vambora, dá ali Isso é verdade A gente só tá reclamando Porque a gente tá vindo Muita ult, né? Se tivesse pouca A gente não estaria falando nada Exatamente E quem tem agora Sua ultimate É o Peppa E olha aí Abatido O Artizinho Tinha muita gente Segue Ele vai deslizando Meu Deus Sprayball Ele leva três Quatro K do Artizinho Olha aí É pra fechar o mapa Pra sair na frente Na série Artizinho Mordeu geral Vai fazendo a diferença Só falta um, hein? Será que vem o Ace? Tá com cinco de vida Tá com a ult também E a vantagem é boa Mas o Gui encontra ali O Prince sozinho O Artizinho já vai dando a volta A Spike Tá com os jogadores da 0-0 O Gui vai ter que ir pra cima De qualquer forma O Bartim Fica esperando por ele Já tem informação E tá lá Bala na jaca Ponto E mapa da 0-0 Nation Que sai na frente na série É isso, XRM A 0-0 Nation No 13x9 Finaliza então O seu mapa de escolha Escolheu o Fracture Venceu Com esse 4K Muito bonito Do Artizinho No final do mapa A Liberty até tentou Mas foi um jogo De muitos detalhes Dois defuses Praticamente impossíveis Muita coisinha Belk Que nesse nível Faz muita diferença E quem conseguiu Tem esses detalhes Foi a 0-0 Com certeza Belo jogo do Artizinho Belo jogo do Bartim Esse último round Eu falei que ele ia morder Falou Eu falei que ele ia morder Ele mordeu Então assim Cara, muito forte Por parte dele mesmo O jogo O Bartim Fez um jogo Muito bom Apesar das ult Realmente Que a gente falou Ali agora Acho que fez Grande parte Do jogo De plano de jogo A 0-0 Mudou completamente Teve alguns deslizes Está na minha opinião A 0-0 ainda Podia Acho que finalizar O jogo mais rápido Tá Ticha Mas, cara Seguiram o plano de jogo Jogaram muito bem Individual muito forte Para a 0-0 E, cara Trouxeram o mapa Aqui para eles Já é meio Caminhandado Para a SMD3 É isso Vamos ver os melhores Momentos Então Dessa partida Um pouco Do que foi Esse toma lá Da cá Sempre com a 0-0 Também saindo A frente Conseguindo A sua vantagem Tivemos o Pistol Já teve uma Uma pequena Quebra de vantagem Ali para o lado Do time da 0-0 Mas assim Vale destacar O ataque A primeira metade O ataque da 0-0 Foi um ataque diferente Um ataque Muito menos explosivo Muito menos de Neon, Brit Domina aquela região Pega os jogadores Destunado E muito mais de Vamos jogar na calma Para a mira Espera a Liberty avançar Vai no contato E várias vezes Aí o Tokers avançava Morria Aí o outro avançava Morria Aí eles iam no contato Na hora que estouravam No bomba Já tinham dois mortes Então funcionou Esse estilo É, eu acho que o principal É, eles começaram Até acelerando Mas eles cadenciaram Muito rápido o jogo Ticha Eles começaram a brecar E outra coisa O mais importante Que você falou Eles só iam na mira E gastavam todos os recursos Praticamente ali De Smoke, Smoke Fio, Molotov E a cara Aparece os três jogadores Na mira Tiravam muito recurso Então esse segundo tempo De entrada Ticha Era muito mais fácil Muito mais Era muito mais tranquilo Teve muito 2x1 Que a 0-0 ganhou ali Mediante a isso Eles não tinham mais recursos De retake Um 3x3 Um 4x4 Então apesar dos erros Que teve a 0-0 Trouxe uma proposta Muito forte de jogo Novamente eu repito Ticha Para mim Esse cadenciamento De jogar na mira Traz muito Dessas screens Internacionais Que está tendo Com a do Lockheed Acho que isso agrega muito Eu tenho quase certeza Que várias equipes Fizeram contra eles Eles viram que isso Realmente dá certo Aprenderam Aprenderam Adaptaram isso Ou talvez até O próprio Adverso Trouxe isso Isso agora ficou mais claro Treinando com a equipe Mais forte Essa troca de conhecimento Acho que a 0-0 Jogou muito bem realmente Podia ter Finalizou o jogo antes Mesmo assim Mérito total para eles Cara, grande vitória Chegou a ficar 11x4 12x6 se não me engano Na hora de fechar Então realmente Foi muita vantagem Esse round Putox Ele ganhou o pistol Mas aí Ele defusou do lado Da caixa Ele defusou para trás E esse pixel Ele abrange Ele não fica só Ele abrange Então acho que foi mesmo Infelizmente A gente brinca Ele zoa Mas acho que realmente Enfim São seres humanos Vão errar Não tem que achar sempre Mas é um detalhe Que a gente tem que comentar É cruel É um erro cruel Porque tipo assim Nesse nível de jogo Como você disse Não pode ter Não pode Nesse nível de Pô, era um round Belk Os cara estavam de full classic Você não pode perder Para um defuse ninja Assim Nem ninja Foi ninja Fazendo defuse Mas no meio da galera Não pode E o Tokys ganhou o pistol Trouxe toda aquela Aquela coisa motivacional Que a gente viu aqui Vendeu a ideia bem Vendeu Estava começando a vender A ideia bem ali Acabou que Acabou que a ideia O resto do time não comprou Não comprou Inimigo do Tokys Inimigo do pixel Acabou não comprando E aí a jogada final Do Artizinho Ele foi um grande destaque Também Acho que ele até passou O Bartim Com 4 kills a menos Ou 3 kills a menos Ali no final Em questão de eliminações Mas ele foi bem demais Vamos ver então Os números da partida Que a gente tem Essa definição Tá aí na tela Do T de um lado E aí Artizinho 20 Abates Bartim 21 Não no Abates Não passou Mas passou na pontuação Média de combate Mas Belk Vamos elogiar 8 first kills Para Neon Do Artizinho 8 Isso é muita coisa Isso é muita coisa Ele deixa muito em vantagem O time dele Traz muita segurança Imagina você ter Mesmo um cara Que toda hora De falar assim Olha 8 rounds Ele falou Tamo na frente 5 kills 4 Exatamente Seja numa entrada Obviamente Ou seja Sei lá Ali de defesa É pegando um abate A Zeke menos Grande Então assim Realmente jogou muito bem Artizinho Mas Merk O Bartim também Foi um grande suporte Jogou muito bem Fez legal isso Adverso Apesar do seu freg Olha É IGL Fez o seu problema de jogo Trouxe o time Muito bem para a partida Então também tem Todos os jogadores Dar 0x0 ali Cara Merecendo essa vitória Mas Artizinho Como a gente disse Ele vai morder E muito É tem que ter In no final do nick Para matar muito Artizinho Bartim Vamos mudar o seu Belkin 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 é da hora É que não combina muito Não importa A gente não liga Nós aqui vamos Para um breve intervalinho Belcão Porque na volta Raven Mapa de escolha Da Liberty Aí sim Para tentar empatar tudo Já já voltamos Com mais Challengers Brasil Para vocês Vamos lá Vamos lá